Quer assistir a uma videoaula de introdução com os principais pontos da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha? Então assista essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. E se você gosta dos meus conteúdos, já deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição. E se você chegou até aqui, porque você é meu aluno, minha aluna, sabe que eu gravei essa aula especialmente para vocês. Aproveita para dar uma força aí para o crescimento do canal, para fazer a sua parte, se inscrevendo, divulgando, curtindo, compartilhando esse vídeo. E se você não é meu aluno, chegou aqui porque estava precisando deste conteúdo, faz a mesma coisa porque, por favor, me ajuda muito. E talvez esse seja um dos aulões mais aguardados aqui do canal, porque o pessoal está sempre falando, ah, professora, grava um aulão da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha é importante, a gente está estudando ela do projeto integrador, ah, ela cai nos concursos, né? Então eu vou sintetizar para vocês aqui um pouco da legislação, da jurisprudência, alguns posicionamentos doutrinários, dos aspectos que talvez sejam os mais importantes. É importante a gente falar que essa lei, ela recebeu este nome, não tem como dar uma aula de Lei Maria da Penha sem mencionar isso, para homenagear Maria da Penha Maia Fernandes, uma farmacêutica bioquímica, grande ativista e militante em prol dos direitos das mulheres. A Maria da Penha Maia Fernandes foi, em 1983, vitimada por seu marido, com um tiro nas costas, enquanto ela dormia, o que a deixou paraplégica. O Marco Antônio, que é o ex-marido dela, na época ele era marido, ele foi duas vezes julgado na década de 80, na década de 90, mas ele sempre ficava solto por conta da morosidade processual e dos inúmeros recursos que o direito brasileiro permitia para essas situações. Nós estamos falando de uma época que não tinha uma lei específica para proteger as mulheres vítimas de violência. E aí, em 1994, conforme informações do Instituto Maria da Penha, Maria da Penha Maia Fernandes publicou o livro Sobrevivi, Posso Contar. E aí, esse livro que ela publicou contando a trajetória dela para poder tentar responsabilizar o marido por não uma, mas duas tentativas de homicídio que ela sofreu, esse livro acabou sendo um instrumento para, em 1988, ela conseguiu, em parceria com o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher e o Centro pela Justiça e Direito Internacional, eles conseguiram denunciar, junto com a Maria da Penha, o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos. E aí, o Brasil sofreu uma espécie de condenação em âmbito internacional em que ele teria que cumprir algumas recomendações, dentre elas a de mudar a legislação brasileira para permitir uma maior proteção da mulher vítima de violência doméstica e uma maior responsabilização do agressor. E o Brasil, a essa altura, já tinha ratificado alguns documentos internacionais de proteção, mas a legislação brasileira ainda era omissa nesse aspecto. Então, foi neste contexto, de acordo com informações do próprio Instituto Maria da Penha, que a Maria da Penha Maia Fernandes, ela conseguiu que fosse, por meio do esforço dela, aprovada uma lei no Brasil, lei essa que passou a levar o seu nome, de proteção da mulher vítima de violência. E aí, gente, muito antes disso, a Constituição de 88, ela já trazia no seu artigo 226, no parágrafo oitavo, que o Estado tem que prestar assistência para a família na pessoa de todos os que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de todas as relações, o que inclui a violência contra o idoso, a violência contra o criança e o adolescente, a violência contra o deficiente, e, naturalmente, a violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí, para preparar essa aula, eu utilizei uma obra de referência da professora Bianchini, vou colocar o link aqui, caso você queira conhecer e adquirir essa obra, às vezes você está estudando a Lei Maria da Penha, chegou até aqui, porque está estudando para o seu TCC, está desenvolvendo um artigo, um trabalho científico, então, uma excelente obra para recomendar. Então, de acordo com a professora Alice Bianchini, a Lei Maria da Penha é uma das três mais avançadas do mundo. O Brasil é o quinto país com índices de violência doméstica, informações essas de 2020, é um absurdo, né, gente, que nós estejamos aí figurando nesse ranking tão feio. E por que que isso acontece, né? Ainda existe muita discriminação de gênero, discriminação contra a mulher no Brasil. E toda vez que eu falo isso, sempre surge algum caso pontual, né? Ah, professora, mas tem homem que também apanha. Gente, eu sei que tem, mas os índices são extremamente mais desfavoráveis, né, em termos de vulnerabilidade nos lares e nas relações familiares brasileiras, né, para a mulher do que para o homem. É por isso que precisa de ter essa lei, né, específica de proteção. Vale lembrar que a Lei Maria da Penha, ela se aplica para todas as mulheres, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, de religião, porque todas as mulheres são titulares de direitos fundamentais. Inclusive, eu já aproveito para pedir que vocês desmistifiquem essa ideia de que a violência contra a mulher é um problema lá das mulheres de baixa renda, né, que só acontece aí em comunidades carentes. Não existe isso. A violência contra a mulher, ela atinge um número muito grande de mulheres no Brasil, independente da classe social. Inclusive, Maria da Penha Maia Fernandes era uma pessoa aí de alta escolaridade, vinculada ao meio acadêmico, assim como seu ex-marido. Então, não é uma violência que ocorre só com gente muito simples, muito humilde, só com a mulher dependente economicamente do marido, nada disso. É claro que as mulheres nessa situação, né, elas têm mais dificuldade de se libertarem desse ciclo de violência, mas é um problema que acomete todas as mulheres do Brasil. A lei traz para nós uma responsabilidade compartilhada. Então, cabe à família, à sociedade e ao poder público em conjunto criar as condições necessárias para efetivar os direitos das mulheres, os direitos aí enunciados na lei Maria da Penha, os direitos das mulheres vítimas de violência. Gente, o artigo 5º da Lei nº 11.340, de 2006, ele traz aí, ele traz para nós três diferentes situações em que fica caracterizado, né, a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, de acordo com esse artigo 5º, nós estamos falando de ação ou omissão baseada no gênero que cause contra essa mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, ou mesmo que cause aí danos, né, morais ou patrimoniais. E essa violência pode ocorrer em três diferentes contextos. Primeiro, no âmbito da unidade doméstica, a violência que ocorre dentro de casa, né, e aí a lei define a unidade doméstica como espaço de convívio permanente entre as pessoas, né, com ou sem vínculo familiar, inclusive as agregadas. Então, já existe um posicionamento no sentido de que a empregada doméstica que trabalha na residência do casal, vítima de violência por parte do patrão, ou do filho do patrão, enfim, que ela pode pedir a proteção da lei Maria da Penha, mesmo não tendo nenhum vínculo familiar com aquele grupo, né, mas se ocorreu a violência no âmbito da unidade doméstica, no espaço de convívio entre as pessoas, cabe a aplicação da Maria da Penha, mas também cabe a aplicação da Maria da Penha naquela violência que é cometida no âmbito da família. Então, mesmo que a violência não tenha sido dentro de casa, né, dentro do lar conjugal, a violência no âmbito da família, que é aquela comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. Então, independente de laços naturais, né, mesmo aqueles indivíduos com vínculos de afinidade, se eles integram a mesma família, em uma situação de violência, cabe a proteção da lei Maria da Penha. E em qualquer relação íntima de afeto, né, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. Então, a lei Maria da Penha, e aí o STJ já se posicionou sobre isso, né, se aplica também a namorados, a ex-namorados, não precisa do casal ser casado, de ter uma união estável, né, de morar junto, para a parte prejudicada pedir a proteção da lei Maria da Penha. E aí, gente, essa lei, ela se aplica para as mulheres independentemente da orientação sexual. Então, como é que funciona a lei Maria da Penha na prática? A vítima da violência vai necessariamente ser uma mulher, mas o autor da violência geralmente é outro homem, geralmente é o marido ou companheiro, mas pode ser também o pai, né, o tio, o irmão, o padrasto, e pode ser uma outra mulher também. Pode ser uma outra mulher com quem a vítima tem uma relação familiar ou de afeto. Então, por exemplo, no caso de um casal homoafetivo, né, se uma mulher, a sua companheira agride, ela pode pedir a proteção da lei Maria da Penha, né, em desfavor de sua companheira. Então, independente de orientação sexual, a vítima é sempre mulher, o agressor ou a agressora, né, pode ser um homem, que é mais comum, mas também pode ser outra mulher. E aí, temos algumas jurisprudências interessantes que você que está estudando a lei Maria da Penha precisa saber. Olha só, temos a ação ADC, né, de 2012, ADC 19, de 2 de fevereiro de 2012, em que o STF entendeu pela constitucionalidade, né, de alguns artigos da lei Maria da Penha, o primeiro, 33 e 41. Então, a lei Maria da Penha já teve a sua constitucionalidade verificada pelo STF e ela é constitucional. Temos a súmula 536 do STJ, que não aceita benefícios que são típicos do juizado na lei Maria da Penha. Então, não aceita suspensão condicional do processo e transação penal nos crimes previstos na lei Maria da Penha. Se você não conhece a lei dos juizados, vou colocar um link aqui, né, pra você assistir a minha videoaula sobre isso depois, os dados especiais criminais. Lembrando que crime que se enquadra na lei Maria da Penha não vai para os juizados, ok? Não é considerado crime de menor potencial ofensivo, por isso mesmo que não cabem esses benefícios. Temos a súmula 542 do STJ, né, que entende que o crime de lesão corporal, né, a violência física em caso de violência doméstica contra a mulher é de ação penal pública incondicionada à representação. Então, essa mulher, querendo ou não querendo, né, o agressor, ele é processado pelo Ministério Público. Temos a súmula 588 do STJ, que não permite a substituição de penas nas condutas abarcadas pela lei Maria da Penha. Então, não dá pro agressor, por exemplo, cumprir uma pena alternativa pagando a cesta básica, né, prestando serviço comunitário. Outros benefícios que são típicos do juizado, que não cabem aqui na lei Maria da Penha, porque, como eu falei pra vocês, a lei Maria da Penha, esse tipo de crime, nem pode ir pro Juizado Especial mais, né, pro GCRIM. E a súmula 589 do STJ não permite a aplicação do princípio da insignificância, que é o princípio lá do direito penal, né, nas condutas abarcadas pela lei Maria da Penha. E aí, pessoal, existe um ciclo da violência doméstica, né, no qual a mulher, ela está inserida, e a gente observa esse ciclo da violência doméstica, principalmente em relações conjugais héteros, né, em que o agressor, ele é o marido, é o companheiro, e é muito difícil pra mulher se libertar desse ciclo. E ele geralmente é composto, assim, de três etapas, né, tem o aumento da tensão, em que essa mulher fala ou faz alguma coisa que desagrada o marido ou o companheiro, e ela sabe que ele vai explodir a qualquer momento, né, que ele fica, aquele clima em casa fica tenso. Tem o momento do ataque violento, que é quando esse homem, ele vai agrido essa mulher, né, após alguns momentos aí de tensão. Só que é muito comum que o agressor logo em seguida demonstre arrependimento. E aí inicia-se a fase do ciclo, que é chamada de lua de mel. Então o agressor fica um tempo bonzinho, entre aspas, né, dá flores, dá chocolate, promete que não vai mais agredir a mulher. A mulher, na tentativa de manter a família, né, de manter a estabilidade do lar, ela acredita, até que inicia-se um novo período de tensão, seguido de ataques violentos e outros de lua de mel. Por isso que às vezes é difícil da mulher se libertar. E aí eu não tô dizendo que é impossível que um agressor, que um homem que agrediu uma mulher, não volte a repetir esse comportamento não, viu gente? A minha opinião pessoal é de que as pessoas mudam sim, desde que esse homem, ele queira, né, ele assuma o problema que ele tem e ele busque aí profissionais, né, psicólogo, psiquiatra, grupos de apoio, pra ele poder mudar o comportamento dele. Via de regra, só as promessas desse homem de que ele vai mudar sem nenhuma ação concreta, né, não, a gente já sabe, a experiência da gente acompanhando casos e tudo mostra que não funciona. Então o agressor, ele tem que ter mais do que a prometer pra vítima que ele vai mudar, né, pra que de fato exista aí um rompimento desse ciclo, uma melhora neste comportamento. E aí, gente, a Lei Maria da Penha, ela traz aí cinco formas de violência doméstica e familiar contra a mulher que estão previstas no artigo 7. Nós temos a violência física, né, que envolve aí agressão, condutas que ofendem a integridade corporal. A violência psicológica, que tem a ver com constranger, humilhar e ameaçar a mulher. A violência sexual, que vai muito além do estupro, né, envolve aí condutas como impedir a mulher de usar contraceptivo, obrigar a mulher a se prostituir, dentre outras. A violência patrimonial, que envolve aí a subtração, né, de bens da vítima. E a violência moral, que tem a ver com a caluna, injúria e difamação, né, que é atentar contra a dignidade da vítima perante terceiros. No ano de 2016, né, quando a Lei Maria da Penha completou 10 anos, nós tivemos alguns importantes resultados. Por exemplo, essa lei diminuiu em 10% o número de homicídios contra mulheres, né, A ONU reconheceu a lei brasileira como uma das mais avançadas do mundo. Essa lei, ela vale para casais de mulheres e transexuais. Ela protege a mulher de todos esses tipos de violência. E o agressor não precisa ser o marido, né, pode ser qualquer familiar, desde que a vítima seja mulher. A lei é perfeita? Não. Principalmente porque nós temos a plena efetivação de tudo que a 11.340 de 2006 diz, também não. Temos que ser muito críticos com relação a isso. Mas a lei cumpre um importante papel, né, de avançar, mas principalmente a existência de uma lei, ainda mais uma lei que tem um nome popular desses, né, tipo Lei Maria da Penha, ó, cuidado com a Maria da Penha e tal, ela cumpre um papel pedagógico muito importante. E aí, essa lei, ela fala sobre os primeiros atendimentos, né, que são feitos para a mulher vítima de violência doméstica. Existe um primeiro atendimento que está previsto no artigo 11, que é feito pela autoridade policial. É melhor que essa mulher seja encaminhada para uma delegacia especializada, né, de atendimento à mulher, que ela seja atendida por uma delegada, que a equipe seja prioritariamente feminina, para ela ficar mais à vontade, a vítima, mas isso nem sempre é possível. Depende muito das condições da comarca, né, mas essa autoridade policial vai garantir a proteção policial para a mulher, né, vai comunicar o fato para o Ministério Público e para o Judiciário. Ela encaminha a ofendida ao posto de saúde, né, ao Instituto Médico Legal para fazer alguns exames. Ela deve fornecer também transporte para a ofendida para um abrigo ou para um local seguro, se ela tiver ameaçada de morte pelo agressor, na grande maioria das vezes, está. Se necessário, a autoridade policial tem que providenciar, né, que a ofendida seja acompanhada para retirar seus pertences do local da ocorrência, né, então ela vai com apoio policial em casa para poder fazer a mala dela, se ela quiser ir para o abrigo. E a autoridade policial também vai informar a ofendida, né, dos direitos que a Lei Maria da Penha confere para ela, inclusive o de assistência judiciária, né, se essa mulher quiser pedir um divórcio, quiser pedir anulação do casamento, dissolução da união estável. Uma vez que essa mulher registrou a ocorrência, né, a autoridade policial, ela ouve a ofendida, lavra o boletim de ocorrência, né, e registra a representação dessa mulher, colhe todas as provas, né, determina aí que sejam reunidas as provas para esclarecer o fato e as circunstâncias, e essa autoridade policial ainda tem um prazo de 48 horas para remeter ao juiz, né, com o pedido da ofendida, a concessão de algumas medidas protetivas de urgência. A autoridade policial também determina o exame de corpo de delito, outros exames periciais, se forem necessários, a autoridade policial ouve o agressor e ouve as testemunhas, né, se houverem, ordena a identificação do agressor, né, e faz juntar nos autos a folha de antecedentes, inclusive para ver se tem algum mandado de prisão, né, se tem algumas outras ocorrências, algumas vezes até parecidas contra eles. A autoridade policial também deve verificar se esse agressor, ele tem porte ou posse de arma, né, e se ela tiver, tem que notificar a instituição responsável pela concessão do registro ou emissão do porte de arma para que este homem, ele fique aí, pelo menos pelo tempo, né, que a mulher tiver assistida pela lei Maria da Penha, impedido aí, né, pedindo a suspensão da posse ou do porte de arma dele. Então, é importante que isso seja colocado, né, é uma possibilidade que a lei Maria da Penha traz, porque essa mulher fica muito mais vulnerável, né, se esse homem tiver aí com arma desde o de casa. Essa autoridade policial também vai remeter, né, no prazo legal os autos do inquérito, esse inquérito para apuração da violência doméstica contra a mulher ao juiz e ao Ministério Público. Uma medida muito importante que a lei Maria da Penha prevê é o afastamento do agressor do lar. E aí, o artigo 12c, ele fala, né, que se houver um risco para a integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica, e tanto da mulher quanto dos seus dependentes, né, tem que ser determinado o afastamento imediato do agressor do lar. Esse afastamento, geralmente, ele é determinado pela autoridade judicial, pelo juiz, mas essa lei, a lei Maria da Penha mudou recentemente para ampliar essas possibilidades aí, né, porque pode acontecer, por exemplo, do município em que essa mulher reside não ser a sede da comarca e, às vezes, demorar um tempo até ela conseguir o contato com esse juiz. Então, o delegado de polícia pode, quando o município não for sede da comarca, né, providenciar o afastamento desse agressor de casa. E, por fim, né, quando o município não for sede da comarca e não houver delegado de polícia disponível no momento da denúncia, até mesmo um policial, por exemplo, um policial militar, ele pode cumprir essa diligência de comparecer até a casa da ofendida, né, e determinar que o ofensor seja afastado do lar para a vítima e os seus dependentes ficarem seguros, ok? Nas hipóteses, né, em que esse afastamento do agressor do lar não for feita pelo juiz, naturalmente o juiz tem que ser comunicado, né, e aí o juiz decide sobre a manutenção ou a revogação dessa medida dando ciência ao Ministério Público, ok? E, em situações em que restar comprovado que essa mulher corre risco de vida, né, há risco à integridade física da ofendida ou há risco para a efetividade da medida protetiva, não, a Lei Maria da Penha fala que não será concedida liberdade provisória ao preso, ok? E aí, né, a gente tem algumas medidas de urgência que estão previstas na Lei Maria da Penha, essa, por exemplo, tem algumas que só o juiz que pode aplicar, né, a gente vai falar a respeito delas. A professora Bianchini, acompanhada pela maior parte da doutrina, entende que não precisa de ter um inquérito, não precisa de ter uma ação penal para a mulher solicitar ao juiz medidas protetivas de urgência. inclusive o STJ reconheceu em 2014 a possibilidade de aplicação das medidas protetivas da Maria da Penha em uma ação de natureza cível. Então, ainda que não exista um processo criminal com desdobramentos, né, contra o agressor, se essa mulher está, por exemplo, só movendo uma ação de divórcio contra o agressor, ela pode invocar a proteção das medidas da Lei Maria da Penha, né, e não precisa de ter um processo e um inquérito para isso. O Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje, né, de acordo com a professora Bianchini, ele acompanha esse entendimento. Então, para a gente finalizar, eu vou falar um pouco sobre as medidas protetivas que o juiz pode determinar. Então, é o juiz que encaminha a ofendida e os seus dependentes a um programa oficial ou comunitário, né, de proteção. Então, a gente tem uma série de medidas aí organizadas pelo município que prevêm abrigamento. O juiz vai determinar. Quando é determinado o afastamento do agressor, o juiz determina, né, que a mulher volte para casa com seus dependentes após o afastamento do agressor. Se for da vontade da mulher, o juiz pode determinar o afastamento da ofendida do lar, né, sem prejuízos aí relacionados a bens, a guarda dos filhos e alimentos. O juiz pode determinar a separação de corpos, pode determinar a matrícula dos dependentes dessa mulher, né, em uma escola mais próxima do domicílio, ou a transferência para uma outra escola de um local em que essa mulher decidir ficar com os filhos, né, para se afastar da convivência com o agressor. Mesmo que não tenha vaga, o juiz pode determinar. E tem medidas patrimoniais também, né, já estão no artigo 24, as outras estão no 23, essas estão no 24. Por exemplo, o juiz pode mandar o agressor devolver os bens subtraídos da ofendida, pode determinar a suspensão de celebração de atos e contratos, né, do patrimônio em comum do casal, né, para esse homem não dilapidar o patrimônio dessa mulher em uma tentativa. O juiz pode determinar a suspensão de procurações conferidas pela ofendida ao agressor, determinar a prestação de uma calção provisória, né, por depósito judicial referente aí às perdas e danos causados. E em situações, por exemplo, de proibição, né, de compra e venda de imóveis e de suspensão de procurações, o juiz naturalmente tem que oficiar, né, o cartório ou os cartórios, né, de registro de imóveis, os cartórios do município, cartório de nota, para eles terem ciência dessa decisão. E vale lembrar que em 2018, né, foi criado um tipo penal pela lei Maria da Penha, na lei Maria da Penha, pela lei 3.641 de 2018, então, descumprir, o agressor que descumpre as medidas protetivas de urgência previstas da lei Maria da Penha, né, ele está praticando crime e ele pode pegar uma pena aí que vai de três meses até dois anos. Gente, foi só um panorama geral, a autora de referência está aqui, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.